Manuel Chang deve ser extraditado para Moçambique. Saiba dos detalhes desta informação, mas se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, reiterou na manhã de ontem, 27 de abril, que o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, deve ser extraditado para Moçambique, único país com jurisdição para exercer ação penal sobre o caso das dívidas não declaradas que lesaram o país em 2 mil milhões de dólares. Falando na manhã de ontem no Parlamento, Beatriz Buxil reafirmou ainda que a extradição de Manuel Chang é de extrema importância por se tratar de sujeito processual fundamental para o esclarecimento dos fatos. Acrescentou que a Procuradoria-Geral da República aguarda pelos recursos interpostos por uma organização não governamental e pelo Ministério Público moçambicano, que tem posições divergentes sobre para o local para onde o antigo ministro deve ser extraditado. Aprocuradoria-Geral da República aguarda pelo Ministro das Finanças, Manuel Chang com o M WHO? e o Flávio-Geral da República aguarda, ter deira de patir e com o Alba? sobre a 아�aca deve ser extraditado e com o de Apois 3 Apois 4 Obrigado.